Segurança e qualidade, essas foram algumas das vantagens apontadas por usuários do Uber em relação ao serviço prestado pelos táxis em Porto Alegre. O levantamento foi realizado em maio pela Escola de Administração da URGS e ouviu 320 pessoas na faixa etária dos 30 anos em 8 bairros da capital. Todas eram usuárias dos dois tipos de serviço. Desde que começou a operar na capital em novembro do ano passado, o Uber vem conquistando muitos usuários por diferentes motivos. Praticidade e preço, duas coisas mais básicas. A vantagem é por tu pedir a hora que tu quiser, pelo celular, no aplicativo. O preço também, o atendimento, sem dúvida, é excelente. Pela gentileza deles, são diferentes dos outros. A gente tem mais confiança. A pesquisa da URGS apontou 95% de satisfação entre os passageiros que utilizam o Uber. Já entre os usuários do táxi, 60% se dizem satisfeitos. O estudo revela que o padrão de qualidade no atendimento e a tarifa foram os grandes pontos a favor do aplicativo. O coordenador da pesquisa destaca outros aspectos indicados pelos usuários. O medo manifestado pelas mulheres, especialmente aquelas até 35 anos, de assédio sexual, de assédio moral, de palavras ou meias palavras que são ditas muitas vezes, e que elas se sentem muito mais tranquilas no Uber. Isso me surpreendeu muito. Os taxistas reconhecem muitas das queixas e dizem que os dados vão contribuir para melhorar o serviço prestado à população. Achamos positiva a pesquisa, porque nós já temos feito uma pesquisa própria, encomendada por nós, bem mais rampa, bem mais profunda, e nós reconhecemos alguns equívocos que a categoria tem cometido e nós vamos, com essa pesquisa da URGS e a nossa, principalmente, mostrar para o nosso pessoal que está em nossas mãos a mudança e a solução. Mesmo assim, há quem acredite que tem espaço para as duas modalidades de transporte. Para a Uber, qualquer outra concorrência, que não tem as farmácias, uma no lado da outra, alguém briga, não pode botar, tem lugar para todo mundo. A pesquisa pode ser acessada na íntegra no site da URGS.